Deputado Nery, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, público que nos assiste, pessoal, deputados aqui no plenário, Sr. Presidente, me chamou muita atenção hoje uma reportagem na Folha de São Paulo com o título Lava Jato pede para a gestão Dória preservar arquivos do Rodoanel após fim da derça. Essa Assembleia votou aqui a extinção, o fim da derça. Uma polêmica enorme. A bancada do Partido dos Trabalhadores votou contra, por um monte de razões, desde o know-how dos profissionais que existem na derça, mas principalmente pelo motivo que é da preocupação agora da força da Lava Jato. dos grandes problemas que tem por trás do derça. Não da instituição, mas da corrupção que envolveu o governo do PSDB no Estado de São Paulo nos últimos 20, 25 anos. Pelo menos dos últimos três, quatro governadores. O que diz aqui o pedido? Não permite, não permita, autorize, ordene ou execute ato que importe a suspensão ou alteração de qualquer elemento documental ou informação, ainda que em meio eletrônico, referente às obras do Rodoanel Mário Covas. Diz o documento ao qual a reportagem da Folha teve acesso. O Rodoanel estava orçado em 4,3 bilhões em 2013. já foi consumido 6,3 bilhões. Ou seja, 2 bilhões a mais. E para concluir a estimativa, é de que seja gasto mais 1 bilhão de reais. E agora vem o Ministério Público Federal pedindo para que o governo do Estado de São Paulo não dê sumiço, ou deixe dar sumiço a essa documentação do Dersa. É uma preocupação muito grande. E por que eu estou falando isso? Por que o Ministério Público Federal tem que fazer esse pedido se a gente tem os órgãos de fiscalização aqui no Estado de São Paulo? Poderia ser uma coisa automática de preservar, primeiro de nem extinguir a Dersa, mas agora de preservar toda a documentação que envolve escândalo enorme por trás disso. Algumas coisas já apuradas, como a questão do Paulo Preto, que pegou mais de 100 anos de prisão, está preso. Dó Lauro, em esse caso, a grande também que foi preso, tanto da gestão Serra, como da gestão Alckmin. Quando eu falo que tem órgãos fiscalizadores aqui no Estado de São Paulo, eu estou me referindo ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao Ministério Público aqui de São Paulo, e principalmente que é responsabilidade nossa a Assembleia Legislativa, que é um dos papéis mais importantes do nosso, quando a gente é eleito, é a fiscalização. E aí eu tenho que lembrar o tanto de vezes que nós tentamos abrir CPIs aqui para a gente investigar a questão da corrupção em todas as empreiteiras. Inclusive tem uma aí que está sendo coletada assinaturas, que já conseguimos as assinaturas, mas que não se abrem. Mas principalmente a questão do Rodonel. E eu sou da Zona Sul, deputado Aprígio também, é daquela região, do Taboão da Serra, e conhece muito bem, que foi o primeiro trecho que foi construído. E ali foi o começo de tudo. Ali que a gente conheceu a figura do Paulo Preto, ali que a gente conheceu a história de comprar os terrenos antes de ter o projeto e o projeto fazer em cima, baseado em alguns engenheiros, alguns diretores, que determinaram aonde que o Rodonel tinha que passar. E ali começou a grande corrupção da questão do Rodonel. Então, chamo a atenção mais uma vez, e está em tempo da Assembleia Legislativa acordar e a gente abrir essa CPI das empreiteiras, principalmente no que se trata a questão do Rodonel. Da Zona Sul e também da Norte, que está parada e que já consumiu uma enormidade de dinheiro, e que a Assembleia Legislativa fechou os olhos. Infelizmente, tem que vir o Ministério Público Federal para chamar atenção, para pedir para o governador preservar a documentação, porque eles estão apurando e muita coisa ainda tem que ser descoberta sobre essa obra aqui no Estado de São Paulo. Era isso, senhor presidente.